Se tem um conteúdo que dá certo aqui no YouTube e que viraliza rápido, é futebol, música, canais de música e também canais de filmes e séries. Só que tem o seguinte problema entre aspas, ou tinha, são os direitos autorais. A gente sabe que utilizar pedaços de jogos de futebol ou os melhores momentos, músicas e também pedaços, trechos de filmes e séries, a gente sabe que a gente sempre tem problema com direitos autorais. E aí é uma coisa que todo mundo se pergunta, como que tem gente que está fazendo? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Bom pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gutenberg e estou sempre trazendo dicas aqui sobre o meu dia a dia, trazendo a minha experiência sobre o que eu faço aqui dentro do YouTube desde 2016 que eu trabalho com o YouTube. Então se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Caso você já passou por aqui, se inscreveu, dá uma conferida aí se você está com o sininho ali ativo para receber os conteúdos. Bom, há algum tempo atrás, quando eu comecei principalmente nessa época de 2016, eu já trabalhei, eu trabalhava com, é, utilizando conteúdos. Pegando, por exemplo, aí pedaços de programas aí que falavam sobre saúde e tal, e eu posicionava para várias palavras-chave para vender produtos, vender infoprodutos. Então eu já fiz muito isso, tá? Só que eu nunca consegui monetizar um canal com AdSense, utilizando esse tipo de conteúdo, né? Conteúdos aí de filmes, de futebol, de programas que passam na TV, séries, essas coisas. Eu já utilizei muito. Então o que eu fazia? Sempre direcionava todo aquele tráfego, porque viraliza muito, né? Viralizava, pelo menos quando eu utilizava. Hoje em dia nem utilizo muito isso. Não utilizava também, né? Mas eu vou te mostrar aqui uma novidade. E aí eu direcionava, vou para um blog com AdSense ou com um link de afiliado. Enfim, tem várias estratégias que a gente consegue utilizar. Eu tenho algumas pessoas que eu participo em alguns grupos ainda, porque eu já participei de grupos de mentoria, grupos de estudos e tal. E tem uma pessoa em especial que a gente sempre comenta, né? Sobre isso, como que tem algumas pessoas que conseguem fazer lives aí infinitas de séries, né? De Simpson, de todo mundo do E-Chris, do Chaves. Mas esse meu amigo, por exemplo, um desses meus amigos, né? Ele me falou, ele me mostrou até um canal que ele tem do Chaves. Foi um canal que ele perdeu a monetização. E aí ele começou a colocar episódios do Chaves. Ele rapidamente viralizou. Eu vou até te mostrar aqui um exemplo de um canal que eu achei aqui. E quanto que é o potencial de um canal desse se ele fosse monetizado com AdSense. Mas esse meu amigo, ele conseguiu monetizar com AdSense. E aí ele começou a fazer algo que está bem na moda. Muita gente faz. Começou a colocar alguns reviews de produtos ali como afiliado. Como não era o foco dele, esse negócio de review, ele tem umas outras formas de ganho aí na internet. E ele fez só um ou outro dia e ele viu que dá certo mesmo ontem, né? Eu estava conversando sobre isso, né? E aí ele fez até algumas vendas, mas ele não focou nisso. Mas, cara, monetização com AdSense é sim um problema, né? Quando a gente fala aí de produtos com direitos autorais, né? Como filmes, jogos e músicas, por exemplo. E aí eu vim aqui e comecei a pesquisar algumas coisas, né? E aí eu encontrei esse canal aqui, tá? Start Filmes. Dá uma olhada nesse canal aqui, ó. Ele é um canal totalmente novo. Há duas semanas, né? Não sei se o cara apagou alguns vídeos. Mas a gente vinha aqui no sobre, ó. Aí mostra aqui, ó. Se inscreveu dia 27 de janeiro de 2023. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 16 do 2. Só para você ver, não tem nem um mês. Esse canal já teve 3 milhões e meio de visualizações. 3 milhões, né? Mais de 3 milhões e 500 mil visualizações. Então eu vim aqui no Social Blade para ver o potencial. Vou deixar bem claro isso aqui, gente. O pessoal confunde muito esse negócio de Social Blade. Só fala assim, ah, mas eu vi lá que aquele canal está ganhando tanto. Cara, o Social Blade, ele é um estimativo. O Social Blade não é do YouTube, não tem nada a ver com o YouTube. É um site, né? Um aplicativo aqui, né? Que o cara conecta lá. E ele consegue ver a estimativa conforme as estatísticas do YouTube. Qual o potencial que esse canal aqui tem de ganhar, tá? Tem de faturar com AdSense. Se você clicar nesse canal aqui, ó. Se você vir aqui em vídeos, você clicar, você vai ver que tem vídeos que passam propaganda. Nem sempre vídeos que passam propaganda o dono do canal está recebendo por aquela propaganda. Por exemplo, de músicas. Às vezes você clica, né? Passa uma música. E até quando você cria um canal, você utiliza uma música, ele fala, ó. Toda a receita desse vídeo está indo para o dono dos direitos autorais. Se você subir lá um vídeo, sei lá, do Zezé de Camargo, você pode usar o vídeo dele. Você vai estar ajudando a divulgar o trabalho dele. Mas toda a receita daquele vídeo vai para ele, né? Para a produtora dele lá, enfim. Então, eu quero deixar bem claro. O Social Blade é uma estimativa. E aí, dá uma olhada aqui. Esse canal aqui é estimativa. É que esse canal aqui, segundo o Social Blade, que ele possa ganhar aqui, ó. De 800 dólares a 14 mil dólares. Pela minha experiência aqui, pela minha experiência em um canal desse aqui, tiver monetizado. Cara, é pelo menos uns 5 mil dólares, né? Fica sempre mais ou menos aqui no meio ali, tá? Eu nunca faço assim direto pelo... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó. Eu nunca gosto de fazer direto assim. Nem pelo maior, nem pelo menor. Mas vamos colocar 5 mil dólares, né? Vamos ver quanto que dá o dólar hoje. É, coloca aqui a 5. 5 mil dólares em reais. Hoje, 5 mil dólares seria 26 mil sem... Vamos colocar aqui que esse cara aqui, ele recebe 20 mil reais por mês com AdSense. Cara, esse canal aqui tem duas semanas. Tem duas semanas, como você viu aqui, ó. Duas semanas, tá? E aí, eu andei procurando saber de várias formas. Eu confesso que eu nunca consegui descobrir como que o pessoal faz para colocar filmes e monetizar com AdSense. Confesso até que eu sempre achei que esse tipo de canal aqui não monetizava. E aí, um desses meus amigos, ontem, né? Um dia antes de eu estar gravando esse vídeo aqui. Ele me mandou, cara, esse link aqui, ó. Desse treinamento aqui. Cara, eu fiquei de boca aberta de algumas coisas que eu vi aqui. Os segredos dos direitos autorais. Faça dinheiro todos os dias com vídeos de séries, né? No YouTube e outras redes sociais sem aparecer trabalhando em casa no seu computador. Se você vir aqui, ó. Nesse canal aqui que tá no vídeo aqui dessa página aqui de vendas. Você vai ver que esse canal dele aqui, ó. Tá monetizado. Ele utiliza vídeos, tá? E aí, ele garante aqui no treinamento dele, né? Que ele mostra como que você faz para monetizar com AdSense. Ganhar muito dinheiro. Ele mostra, inclusive, quanto que ele ganhou em um vídeo aqui. É, somente com um vídeo no canal dele. Ele mostra aqui nesses vídeos aqui. Quanto que ele ganhou com AdSense utilizando vídeos de filmes. Tá aqui, ó. Vários vídeos aqui. Se você entrar no canal dele ali, você vai ver. Eu vou até clicar aqui. Você vai dar uma olhada aqui. Você vai ver aqui, ó. Propaganda passando. Tá aqui a propaganda passando. Eu vou deixar o link desse treinamento aqui na descrição, tá? Só pra você ver aqui, ó. Propaganda passando. Tá aqui, ó. 900 mil. Tá, ó. 900 mil inscritos. E ele mostra aqui, ó. A quantidade de filmes que ele tem aqui, ó. De vídeos. Tudo de filmes. Olha isso aqui, ó. Tudo de filmes. Ó. Um milhão de visualização. Há um mês atrás. Cara, e esse cara aqui, ele tá faturando muito. Muito. E eu acredito que só ele tá fazendo vídeos dessa forma aqui. Eu assistindo algumas coisas aqui, eu já percebi algumas estratégias que ele faz. Até tava conversando com esse meu amigo aqui, né? E eu vou começar a investir nisso daqui agora. É claro, eu tenho vários projetos aqui na internet. E eu vou começar a fazer uma outra coisa que eu descobri também de fora do Brasil. Que é um outro treinamento que eu tô começando a fazer agora. E aí depois eu vou começar a fazer canal sobre esse tipo de coisa aqui, né? Assim que eu terminar, o outro que eu tô fazendo aqui. Que é algo também que aqui no Brasil não vi ninguém falar. E aí, né? Muito provavelmente logo mais pra frente aí eu vou trazer pra vocês aqui também. Quem sabe eu até criei um treinamento também mostrando sobre isso. Que é algo inédito também. Porque aqui no Brasil não tem ninguém fazendo. Por isso que eu sempre falo pra você se inscrever aqui no canal e ativar que eu tô sempre trazendo novidade. Mas cara, esse treinamento aqui é o único que eu vi que fala sobre isso, tá vendo? Querei te mostrar as diversas técnicas e formas pra você utilizar conteúdos de filmes ou séries e conseguir monetizar no YouTube sem ter nenhum problema com direitos autorais. Mesmo que você seja totalmente iniciante. Tá vendo? Fiz tudo da maneira mais simples possível para facilitar todos, né? Vocês vão ensinar o passo a passo, deterado, sem ficar enrolando. Será um conteúdo simples, prático, para que você possa entender hoje mesmo com ganhar dinheiro e não ter problemas com direitos autorais nos seus vídeos. Cara, isso daqui era o que eu tava procurando. Na verdade, gente, ó, se você de repente é novo aqui na internet, eu procuro isso daqui já há muitos anos. Há muitos anos. Eu converso com muita gente. Muita gente. Eu conheço pessoas que às vezes até conseguem monetizar, depois perdem a monetização. Mas eu vi da forma que ele faz aqui, as edições que ele faz aqui, algumas coisas que eu já estudei. Já conversei um pouco mais com algumas pessoas. Que realmente o potencial aqui é assim que ele monetiza e ganha muita grana e ele mostra isso daqui. O legal é que ele mostra esse canal dele aqui. Ele mostra por dentro, mostra quanto ganha, tá? Então, o link desse treinamento tá aqui na descrição. Por que que eu tô falando sobre esse treinamento aqui? Da maneira mais simples e direta e mais objetiva e mais sincera possível com você. Eu ainda não estou estudando isso aqui, como eu disse. Eu vou começar a fazer. E aí, algumas pessoas chegam pra mim e mandam mensagem assim. Ah, mas você já fez? Você já teve resultado com isso? Isso aí realmente funciona? Eu acho até normal, porque as pessoas veem a gente trabalhando aqui e gera uma certa confiança na gente, no nosso trabalho e no que a gente faz, né? Então, eu fico até feliz, né? É louvável isso, é bacana que o pessoal confia na gente. Mas, cara, você precisa entender que é o seguinte, ó. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele tá ganhando muito dinheiro, porque ele não teve medo de testar. Ele desenvolveu uma estratégia e poderia dar errado, né? E é por isso que agora ele vai ganhar, tá ganhando mais dinheiro ainda, vendendo o conhecimento dele, que é esse treinamento que eu tô deixando no link aqui na descrição. Então, o que que eu quero te alertar? Cara, começa a perder um pouco desse medo e começa a parar um pouco de, às vezes, só fazer alguma coisa, quando alguém, igual eu, né? Ou igual algum outro youtuber aí, alguma outra pessoa que você confia, fala pra você que dá certo de verdade. Então, ó, da mesma forma que eu posso te falar alguma coisa que eu fiz e deu certo, algumas outras pessoas podem falar pra você que fez, mas ela não fez só porque ela quer te vender o treinamento. E aí, às vezes, acaba não dando certo. O que eu quero dizer é assim, ó. Você precisa testar, cara. Precisa perder o medo de testar. Então, esse treinamento aqui é um dos mais completos, um dos que mais me chamaram a minha atenção nos últimos anos, pra falar a verdade, tá? Vai virar sua chave na liberdade financeira. Eu sei de tudo isso porque eu já vivo essa vida aqui, né? De trabalhar em casa. Mas ele tem vários vídeos aqui que ele utiliza, assim, filmes, tá? Filmes aqui com, ó, filmes conhecidos, com atores conhecidos, tá vendo? Não, ele não tem problema com direitos autorais. Eu achei incrível. E é por isso que eu tô trazendo aqui. Eu vou testar, tá? O link tá aqui na descrição, caso você também queira testar. Não tem problema, né? Se você quiser esperar eu fazer primeiro, não tem problema. Depois eu venho aqui e te falo e mostro como é que aconteceu. Eu não vou fazer isso por agora. É de exatamente que eu tô fazendo algo bem parecido que eu tô aprendendo com o pessoal de fora do Brasil. Muito bacana um treinamento que eu tô começando a fazer aí. E eu vou trazer também isso aqui pra vocês. Mas, cara, isso aqui do direitos autorais, se eu fosse você, eu corria, cara. Porque, ó, filme, música e futebol, você pode procurar aí que é muito difícil, cara. Canais que crescem tão rápido assim. Essa semana mesmo eu recebi uma proposta de uma pessoa que criou um canal de música há poucos dias agora. Já tá crescendo muito. E ele me chamou aqui pra saber se eu não queria colocar um vídeo review no canal dele. Então, assim, ele já tá monetizando. E tem mais isso, ó. Se você criar um canal de filme e você não for aprovado na monetização do AdSense, cara, você pode muito bem alocar, né? Alugar espaços dentro desse canal aqui. Essa pessoa me cobrou 80 reais por um vídeo pra colocar um vídeo review lá dentro. E pra mim compensa. Porque se for um produto que eu tenho comissão de 80 mesmo, ou de 100, eu já tiro o meu ganho, né? E essa pessoa, ele aluga o canal pra várias pessoas e ela vai ganhando dinheiro, assim, vendendo espaços publicitários dentro do seu canal. Beleza? Bom, o link tá aqui na descrição. Eu já falei bastante. Fica aí a seu critério. Se você quiser conhecer mais aí esse treinamento aqui sobre o segredo dos direitos autorais. Cara, muito top. Eu achei muito show de bola. E eu vou investir. Se você quiser vir comigo, o link tá aqui na descrição. Não esquece de se inscrever no canal e aproveita pra compartilhar esse vídeo aqui com a gente. Até mais.